Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aí, né? Hoje, para trabalhar a média ponderada, né? A média ponderada é muito parecida com a média simples. A diferença é que na média ponderada, né? Tem pesos. Mas é muito fácil, vai fazer aqui, ó. A única diferença da média simples para a ponderada é que a ponderada tem os pesos. É só multiplicar os pesos pelo valor que ele deu e embaixo eu vou dividir pela soma dos pesos. Beleza? Vem cá, ó, por favor. Questão 1. Calcular a média. Olha só. Observe aqui, ó, que ele pede para calcular a média. Nem sempre quem vai dizer média simples ou média ponderada. É no contexto da questão que você deve saber se vai usar a média simples ou a ponderada. Se falar em peso ou algo parecido, média ponderada. Se não dizer nada, aí é média simples. Não quero comigo aqui, por favor. Calcular a média de um aluno que obteve 6 pontos na primeira avaliação, 5 na segunda, 4 na terceira e 7 na quarta. Beleza? Sabendo que a primeira e a terceira avaliação, elas têm peso 2. Ou seja, eu vou multiplicar a primeira avaliação por 2 e a terceira também por 2. Perfeito? E a segunda, né? A segunda e a quarta têm peso 3. Ou seja, a segunda eu vou multiplicar por 3 e a quarta também por 3. Essa fórmula aqui de cálculo de média é a que a gente usa, né? Em várias escolas aí no Brasil afora. No Estado do Pará, na rede, né? Na rede estadual de educação. Estado do Pará, CEDUC. É essa fórmula que a gente usa para calcular a média do aluno. Então, para fazer aqui, é muito fácil, ó. Eu vou pegar a primeira avaliação. Quanto foi que a gente tirou na primeira avaliação, pessoal? Tirou 6 na primeira. Então, vai ficar 6 vezes o peso. Qual é o peso da primeira avaliação? Primeira avaliação, primeira vezes 2. Vezes 2. Aí, mais. Sempre é mais. A segunda avaliação, tirou 5. Só que nessa segunda avaliação, que diz que o peso, o peso é 3. Então, é vezes 3. Mais. A nota da terceira. A terceira tirou. Tirou. 4. Só que a terceira. A terceira é peso. Peso 2. Então, é vezes 2. Mais. A nota da quarta avaliação. Quanto tirou. 7 na quarta. Perfeito? Então, é 7 vezes. Qual é o peso da quarta avaliação? Quarta avaliação é peso. Peso 3. Perfeito? E embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir pela soma dos pesos. Ó, pode ver, ó. Ele tem dois pesos 2, né? Que é a primeira e a terceira. E tem dois pesos 3, que é a segunda e a quarta. Eu somando esses pesos aí, dá 10? Dá 10. Se somasse esse peso aqui, ó, das quatro avaliações, que é peso 2, aí 3, aí depois 2 de novo e depois 3. Somando os quatro pesos, vai dar 10. Só fazer esse pontinho aqui, ó. Quanto é 6 vezes 2? 12 mais. 5 vezes 3? 15 mais. 4 vezes 2? 8 mais. 7 vezes 3? 21. 21. 21. Divido por quanto? Perdoe 10 ainda aí, ó. Se eu somar tudinho aqui, ó. Vai dar quanto? Ó, 12 com 8 aqui dá 20, né? 20, 20. Com 21, 41. 41, com mais 15 aqui, ó. Com mais 15 de lá, vai ficar 6, 50 e 56. Eu somando esses valores aqui, dá 56, tá? Vamos lá no final. É só dividir por 10. Eu preciso fazer conta? Não. É só voltar uma casa, né? Uma casa para a esquerda. Repete o de cima. Qualquer casa, afirma. Quando não vê, ela está aqui no final. Ela está escondida aqui no final. Vou voltar uma casa para cá, que é o número. Está vendo que eu voltei? Vem aqui, ó. Acabou o ponto? Acabou. Então, a resposta. A média do aluno aí, ó, é 5,6. Dá para passar? Dá para passar, né? Se fosse uma média 5, né? Até 5,5. Passar, vai sobrar um pouquinho aí. Perfeito? Vamos para a questão 2. Vem cá comigo aqui, ó. Considerando as notas e os respectivos pesos. Ô, beleza. Você que falou em peso aqui, ó. É, você que falou em peso. Já sei que a média é média ponderada. Ponderada. De cada uma delas. Indique qual é a média que o aluno obteve no curso. Ó, que tem uma tabela incrível, né? Biologia, ele tirou 8, mas tem peso 3. Filosofia, tirou 10. Só que o peso, ó. É um peso 2. Peso bem menor. Física, tirou 9. E um peso é... Peso grande, né? Peso 4, vezes 4. Geografia, 7,5. Peso 2. História, tirou 10. Peso é 2. Matemática, tirou 7. Peso é 4. Olha só. Percebe aqui, ó. Que esse curso, ele é um curso, né? De ciências exatas, né? Ou, né? De cálculo, ó. Matemática e física. Tem peso maior. Tem importância maior aí. E português. Tirou 9. Peso 3. Vamos calcular aqui, por favor. Vamos fazer aqui, ó. Nesse espaço aqui, por favor. Se não pode não dar. Um segundo aí, por favor. Um minuto aí, para a gente fazer essa pontinha aqui, ó. E é muito fácil. É muito fácil. Como tem peso, eu vou multiplicar a nota pelo peso, né? 8 em biologia. Então é 8 vezes o peso. Qual é o peso dela, ó? Peso 3. Vezes 3. Mais. Filosofia 10. Vezes o peso. Peso 2. Mais. Física. Tirou 9. Tirou 9. Só que o peso é 4. Mais. Geografia. 7,5. Qual é o peso de geografia, por favor? Peso. Peso 2. 2. Mais. História. Tirou. Aqui embaixo, ó. Tirou 10. E o peso é 2. 2. Mais. Matemática tirou 7. Matemática tirou 7. E o peso é 4. Matemática tirou 7. Peso 4. E por último, português, 9. Vezes o peso. Peso 3. Isso aí tudinho. Eu vou dividir por quanto? Por quanto eu vou dividir embaixo? Pela soma 2. Peso. Dá de conta aqui, ó. 3, 5, 9, 11, 13, 17 e 20. Perfeito? 20. Então, aqui embaixo é 20. Só 8 grande. É um pouquinho grande. Bora ver aqui, ó. 8 vezes 3. 20. 24. Mais. 10 vezes 2. 30 aí. Mais. 7,5 vezes 2. 7,5 vezes 2. Dá 15. Mais. 10 vezes 2. 20. Mais. 7 vezes 4. 28. Perfeito? Perfeito. Mais. 9 vezes 3. 20. 27. 20. 7. Divide por quanto aí tu vinha aí, ó? Por 20. Por 20. Somando aí tudinho aqui, ó. Dá quanto? Somando tudinho aqui, ó. Eita, isso é muito grande. Basta mais de um cantinho aqui, ó. Ó. 20 com 20 aqui, ó. Dá quanto? Né? 40. 40. Vamos ver aqui, ó. 36 com 24. Dá quanto? Esse 4 aqui pra cá dá 40. Com mais 20. 60. 60. Ó. Se tirar 2 daqui, ó. 28 com mais 27. Se tirar 2 daqui, fica 30, né? 30 com mais 25 dá 55. 55. 55. Com mais 15 aqui, ó. Bora ver a quantidade aqui, por favor. 0 mais 0, 0 com mais 5, mais 5 dá 10. Sobe 1. 10. 15. Mais 1. 16. Como que foi? 17. Dá 100 e... 170. Divide pelo... Pelo 20. Suposto que o autáquio zé de cima e embaixo, deve... Ficou 17 sobre 2. Quanto é 17 dividido por 2? Dividir por 2 é metade. Metade de 17 é 8 e... 8,5. 8,8. 8,5. Acabou a conta? 14,5.